Gi do céu, eu fui convidado para dar uma palestra, mas eu não sei nem por onde começar e eu já disse muitos não, eu não quero mais perder oportunidades, por favor me ajuda esse é o tema da nossa live de hoje, seja muito bem vindo você não faz ideia, ou as vezes até faz, do tanto de gente que me escreve falando isso que já perdeu várias oportunidades, porque dizia não quando era convidado para dar palestra então tema de hoje, como montar uma palestra, já deixa o seu like, já manda o seu oi aqui para mim e me conta de onde é que você está me assistindo agora nesse momento mesmo que seja no replay, não importa, conta aqui para mim porque eu volto para interagir com você beijo especial para a Kizy, se Neide já mandou aqui ó, uau, está juntinho aqui conectada comigo de vez em quando eu vou olhar para o lado de cá, porque eu estou com o meu roteiro sim, essa live é como se fosse uma palestra e sim, eu tenho um roteiro, eu mostro todos os bastidores no Instagram depois que terminar essa live, corre lá no Instagram, diz Lene Esquedo para conferir vou deixar o link aqui também para você me seguir lá no Instagram para a gente falar desse tema de hoje, como montar uma palestra não sei ao certo, uma, duas semanas atrás eu falei exatamente sobre como é que monta uma palestra uma palestra de impacto lá no canal do YouTube eu recebi várias perguntas, inclusive eu escolhi três para responder aqui uma delas é como é que você cobra, como é que você precifica uma palestra segunda pergunta que eu vou responder no final dessa live é temas chatos, temas extremamente técnicos, como é que você faz a palestra e terceira pergunta, quando essa palestra é uma pregação, o que é que você faz? então no final dessa live eu ainda vou responder essas três perguntas aí de bônus para você agora todo o conteúdo de como montar uma palestra, eu selecionei quatro temas quatro passos na verdade, e o quarto passo ele é tão estratégico, tão estratégico, tão estratégico que se você não fizer, sua palestra não vai ser boa, tá bom? então anota aí todos os passos, um, dois, três e quatro e eu quero super interagir com você, vamos lá passo número um para você montar uma palestra é você estar seguro e a segurança, ela vem de dois pilares que eu vou compartilhar aqui com você o primeiro pilar da segurança é você dominar o conteúdo então não se meta a falar daquilo que você não domina Gi, mas é um tema novo, eu nunca palestrei sobre isso na vida vai estudar porque se você dominar o conteúdo, você vai se sentir mais seguro ai, se alguém me fizer uma pergunta, ai, se na hora me der um branco se você dominar o conteúdo, você vai se sentir mais seguro então o primeiro passo é a segurança vem em dois pilares você dominar o conteúdo e o próximo pilar da segurança é você ter o controle emocional porque às vezes você domina o conteúdo você sabe sobre o que vai falar tá tranquilo todo o conteúdo na sua cabeça mas quando você olha para o público você vê alguém que na sua cabeça sabe mais do que você e ai essa questão do controle emocional que é o segundo pilar pode te desestruturar então você precisa dominar o conteúdo e dominar as suas emoções feito isso o primeiro passo para dar uma palestra está dado que é a sua segurança e ai eu pergunto para você de 0 a 10 quando você é convidado para dar uma palestra de 0 a 10 quanto que você domina o conteúdo? coloca aqui para mim nos comentários coloca a C de conteúdo e coloca o número de 0 a 10 quanto? quanto que você domina o conteúdo? o segundo pilar da segurança que é o seu controle emocional de 0 a 10 quanto que você controla as suas emoções? coloca aí nos comentários a letra E e de 0 a 10 quanto? dois pilares no primeiro passo vamos para o segundo passo antes do segundo passo Dri super beijo para você que maravilha que alegria eu ter você aqui comigo Pedro Marques também aqui uau Pedro que show Pedro a gente se conheceu no Tony não foi isso não? deixa aqui galera o seu comentário conta para mim de onde você está me assistindo agora que já já eu volto aqui para interagir com você o passo número 2 e ó já entrou já deixa o seu like aqui nessa live tá bom? o passo número 2 é você ter um propósito claro cada palestra cada vídeo cada live cada reunião que você vai fazer precisa ter um propósito claro quando você sabe qual é o propósito claro qual é o porquê dessa palestra aí você começa a escolher todas as estratégias para alcançar esse propósito qual é o propósito dessa palestra muitas pessoas cometem o erro de primeiro escolher o tema ah o que ela vai falar ah qual é o tema da palestra não tá errado qual é o propósito da sua palestra primeiro você tem que saber qual é o propósito porque daí mesmo que você tenha obstáculos mesmo que você tenha problemas mesmo mesmo que coisas deem errado você sabe qual é o seu propósito você vai se sentir muito mais forte para realizá-lo passo número 2 qual é o seu propósito eu já vou fazer uma pausa aqui está contribuindo o conteúdo de hoje deixa aqui hashtag contribuindo patrícia pancote um beijo ela falou que é psicóloga do rio de janeiro uau patrícia deve dar bastante palestra Luiz Rodrigues também está aqui junto com a gente Adriana colocou aqui o domínio do conteúdo 60% vamos melhorar isso aqui vamos dominar mais ainda o conteúdo porque quando você domina o conteúdo você se sente muito 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 mais seguro para fazer isso Pedro já mandou aqui hashtag contribuindo fico muito feliz Adri hashtag contribuindo com certeza Silvia Rocha seja muito bem vindo acabou de chegar não tem importância se você está assistindo no replay deixa todos os comentários aqui também combinado vamos lá passo número 3 de como montar uma palestra antes de você saber até mesmo qual é o conteúdo qual é o tema qual é o título da sua palestra você precisa saber quem é o público quem é o público que você vai falar Paulinha chegou aqui agora também eu era ali já a galera deixando oi adoro isso daqui adoro adoro um monte de likes subindo um monte de coração gente esses likes subindo esses corações subindo é muito importante porque hoje a gente teve uma queda na internet aqui até bom porque esse é um feedback que eu tenho a internet está ok a conexão está ok show então vamos lá terceiro passo é você conhecer o público aí eu tenho uma pergunta para você você se sente mais confortável e seguro para falar com um público que você conhece então imagina que você vai lá palestrar com o microfone na mão todo pronto maravilhoso todo uau e aí você olha para o público e você vê que o público são pessoas conhecidas você se sente mais seguro para falar com o público conhecido ou você chega lá e você olha para o público e vê que todo mundo é desconhecido para qual público você se sente mais confortável para falar conhecido ou desconhecido coloca aqui também não existe regra algumas pessoas se sentem seguras mas à vontade para falar com o público que ela conhece mas tem pessoas que se vão palestrar e olha para o público vê alguém conhecido trava e também tem o contrário tem pessoas que quando vão falar em público e não conhece ninguém já dá um desespero coração acelera já fica ansioso porque vermelho dá uma coisa não existe regra e a maioria das pessoas não mas você precisa saber qual é o seu onde você se sente mais seguro mais à vontade público conhecido ou desconhecido e aí dependendo do público dependendo da idade dependendo do nível de conhecimento daquele tema que você vai falar esse público conhece o assunto conhece muito conhece nada nunca ouviu falar qual mais você souber do público melhor vai ser a sua preparação não adianta você querer dar uma palestra se você não conheceu o público tem que conhecer tem que conhecer a Verônica está falando aqui para ela que tanto faz Paulinha público conhecido Adri desconhecido Junior Souza está aqui Euralice falou que melhor é desconhecido olha que show a Paulinha de São Luís do Maranhão um beijo especial que delícia a Delma de Maringá Verônica de Verônica de Rondônia que show a ver ela disse aqui linda linda é você Verônica que está aqui junto comigo amei Catiane seja muito bem-vinda a Verônica falou que é de Rondônia amo te ouvir Verônica eu amo ter você aqui conectada comigo amo e amo essa internet que permite que a gente faça isso terceiro passo você conhecer o público e aí vamos para o quarto passo e depois do quarto passo eu vou responder as perguntas que eu recebi falando em perguntas que eu recebi o quarto passo tem exatamente a ver com uma pergunta que eu recebi eu não sei se eu posso falar o nome da pessoa ou não então por via das dúvidas eu não vou falar tá bom inclusive quando você tiver algo que você queira me mandar assim mas ah Gi eu não quero me expor na internet fazendo a minha pergunta basta você entrar no Instagram e dar uma direct message para mim sou eu quem respondo tá bom então entra lá no Instagram Gislene Esquerda e manda uma direct message que aí eu trago a pergunta e faço um vídeo disso para você então vamos lá quarto passo a pergunta que eu recebi foi assim Gi uma pergunta estou me sentindo bem mais tranquila em público diria que à vontade mas eu falo demais a objetividade vem com a prática o quarto passo é você ter a certeza de qual é a ideia central da sua palestra qual é o coração da sua palestra qual é o core dela qual é a alma sabe assim aquilo que sem esse aspecto da sua palestra não existe é aí que você vai focar não adianta você querer falar de zilhões de coisas é um assunto central é uma ideia central do que é que você vai falar qual é o foco da sua apresentação e aí ela me perguntou ah isso vem com essa objetividade vem com a prática não não vem com a prática vem com o método certo e aí com o método certo você pratica 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 aí fica uau se você estiver praticando com o método errado não vai rolar tá inclusive se você quiser saber mais sobre isso como é que você escolhe a ideia central como é que você faz uma palestra uau mantendo a atenção do seu público do início ao fim em você eu vou colocar aqui o número do meu whatsapp eu faço uma lista de transmissão de conhecimento a mais ainda lá no grupo do whatsapp então vou colocar aqui manda um oi pra mim manda o seu nome completo eu já vou salvar você nos meus contatos e quando eu for abrir a nova turma do meu curso online efeito ao apresentação que é específico pra palestra e treinamento eu te aviso pelo whatsapp combinado? então vou colocar o número do whatsapp aqui pra você então você precisa sim praticar mas você precisa praticar do jeito certo tá então você precisa ter a ideia central qual é o core qual é a essência da sua apresentação e muito importante você precisa aprender a dizer não sobre isso eu não vou falar sobre isso eu não vou falar sobre isso eu não vou falar e respeitar a sua ideia central agora as vezes o não que você tem que dizer é pra você mesmo porque a hora que você tá falando você tem uma ideia e você quer falar sobre aquilo aí você tem outra ideia e você quer falar sobre aquilo então você tem que dizer não pra você não esse é o foco eu não vou falar disso e você pode ainda fazer o seguinte você pode dizer o seguinte pra pessoa excelente pergunta se você quiser eu volto aqui pra fazer mais uma palestra sobre esse tema nossa excelente conteúdo excelente colocação vou anotar aqui pra uma próxima oportunidade ou você ainda diz o seguinte puxa vida eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre isso e aqui eu não tenho muito tempo de aprofundar ou seja você levanta a expectativa você gera o interesse no público em ter mais acesso a você você não tem que saciar aquela audiência aquele público de uma vez até mesmo porque o cérebro da pessoa não absorve então qual é a ideia central você tem que mantê-la combinado e importante você ter que saber dizer não pra você mesmo quatro passos pra você saber montar a sua palestra primeiro passo você ter segurança dominar o conteúdo e controlar suas emoções segundo passo é você saber qual é o seu propósito qual é o seu porquê terceiro passo conhecer o público quarto passo ter a ideia central o coração da sua palestra desses quatro passos fala pra mim qual foi o que mais contribuiu pra você deixa aqui nos comentários e falando em comentários antes de eu responder as perguntas que eu recebi que eu falei pra você em como cobrar e se o tema for chato muito técnico e se não for uma palestra específica mas for uma pregação como é que você faz então antes de eu responder deixa eu voltar aqui pro chat deixa eu ver aqui ó o número do at já tá aí pra você Marcelo Eduardo seja bem-vindo o Paulo falou que ele prefere um público desconhecido Alex tá aqui com a gente também que show manda ixi joguei um negócio pra lá ah voltou manda aqui pra mim tá bom suas perguntas e seus comentários eu vou falar as três perguntas que eu recebi e depois aqui ainda eu volto pra responder uma de bônus vamos lá primeira pergunta foi do Hugo Leonardo Aguiar no vídeo como montar uma palestra deixa eu ver o título certinho como fazer uma palestra de impacto inclusive gente no canal do youtube tem mais de 500 vídeos que eu falo de palestra de controle emocional de relacionamentos se você ainda se você ainda não é inscrito eu vou deixar aqui o link pra você se inscrever lá no canal do youtube combinado então nessa palestra nesse vídeo que eu falei sobre palestra o Hugo deixou a seguinte pergunta Gi e a cobrança quanto cobrar como falar com um cliente sobre preço Hugo você não tem que ter vergonha e receio de colocar seu preço você precisa estar atento ao quanto que o mercado cobra e você precisa colocar o valor que isso vai te custar então se você vai ter que viajar se você vai ter que gastar sei lá de um lugar pro outro ou se não vai ser no seu espaço se você vai ter que comprar algum recurso a mais você tem que pôr na ponta do lápis todos os gastos que você terá pra fazer essa palestra imposto tudo depois que você colocou na ponta do lápis obviamente o seu honorário tá aí tá aí você vai colocar bom quanto que deu tudo isso ah tem mais o percentual da empresa que você tá prestando serviço então você coloca aí você apresenta agora lembra você não tá vendendo uma palestra você tá vendendo o resultado que essa palestra vende ninguém quer comprar palestra tem um vídeo lá no instagram que inclusive eu falo isso ninguém compra palestra compra a transformação resultado que essa palestra vai gerar bom segunda pergunta que eu recebi foi do Marcelo Costa Oi Gi seguinte palestrei poucas vezes trabalho mais com treinamento na área de gestão da qualidade é um treinamento mais técnico algo que eu domino opa passo um aqui no domínio do conteúdo já tá dado fiquei pensando como posso fazer uma palestra uau sendo que a maioria das pessoas acham um pouco chato exemplo interpretação da norma ISO 9001 kkkk ele mandou aqui óbvio que não irei palestrar sobre isso mas como criar temas para palestras sobre esses assuntos parabéns pelo vídeo Marcelo super obrigada pelo seu comentário você que deixa o seu comentário é isso que faz esse canal de conteúdo gratuito funcionar esse é o propósito realmente contribuir e a sua pergunta ela foi muito inteligente e eu quero dizer que não existe tema chato não existe tema chato você pode pegar o tema que é mais técnico do universo mais específico do universo e fazer dessa palestra uma palestra uau volta a dizer se você quiser saber mais sobre isso manda um oi aí pra mim na lista do whatsapp que eu vou te avisar assim que eu abrir a nova turma do meu curso online óbvio tem toda uma metodologia por trás mas o que eu quero dizer pra você é duas coisas uma não existe tema chato existe palestrante chato duas você precisa gerar no seu público o estado de flow que é quando você gera uma conexão tão profunda que ele perde a noção do tempo ele fica super conectado com você e você pode fazer isso de várias formas vou te dar uma forma é você mudar a emoção que o seu público sente então vai ter momentos que a palestra vai ser mais tensa tem momentos que vai ser mais leve tem momentos que vão ser mais apaixonados é exatamente como um filme que vai oscilando a emoção você precisa fazer isso dentro da sua palestra essa é uma das técnicas tá bom mas se você aplicar já vai super funcionar e a terceira pergunta que eu recebi foi do Guilherme Beraldo ele disse assim Olá Gi Junior fecha pra mim essa janela por favor Olá Gi eu encontro bastante dificuldade dando aula na escola bíblica e gostaria muito de melhorar isso você pode me dar alguma dica claro que eu posso Gui não só pra você que dá aula na escola bíblica mas pra você que dá aula tem algum professor aqui que dá aula na graduação na pós-graduação deixa aqui pra mim hashtag sou professor não importa se você vai dar uma aula ou dez aulas a sua aula pode sim ter um impacto e ser o aula vale a dica que eu já dei aqui agora há pouco na pergunta do Marcelo mas se você for por exemplo dar dez aulas a sua aula tem que ser como se fosse uma minissérie sabe quando você assiste uma série e aí quando termina aquele episódio você fica desesperado pra ver o próximo eu não sei se isso acontece com você comigo acontece acontece com você já coloca aqui hashtag eu também porque gente tem algumas séries que eu assisto que eu fico angustiada pra chegar novo o novo episódio ou quando acaba ainda eu fico meu Deus quando é que vai começar a nova temporada por quê? porque o jeito que a série é orquestrada gera ansiedade e antecipação ou seja a pessoa fica louca porque vai vir a seguir então você precisa orquestrar as suas aulas exatamente desse mesmo jeito gerando essa super expectativa combinado? responde as perguntas que eu selecionei do vídeo passado deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta ó a Sueli e o Júnior falaram aqui eu também gente eu fico enlouquecida né o Júnior colocou aqui hashtag professor a Eliana aqui se você consegue ver o comentário da Eliana completo pra mim não aparece se diz Lene isso serve também pra alguém que dará um consegue ver? serve também pra alguém que dará um testemunho tenho problema em falar com pessoas conhecidas na verdade ou travo? excelente pergunta então ó travar é a questão do passo 1 do controle emocional tá bom? volta a dizer no canal do YouTube tem vários vídeos sobre isso mas eu posso falar mais sobre isso também se vocês quiserem na próxima live quer que eu falo mais de controle emocional põe aqui hashtag controle emocional que eu volto pra falar disso agora serve sim pra testemunho porque no testemunho você também tem que envolver engana-se quem pensa que o testemunho é sobre você ai meu Deus agora fiquei confusa não o testemunho não é sobre você o testemunho é sobre como o seu testemunho vai transformar a pessoa o foco nunca é você é sempre como é que essa história pode impactar a vida do outro tá bom? deixa eu ver se tem opa deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui Sueli consegue ler da Sueli pra mim? como segurar as emoções nervosismo achou? nervosismo na hora da palestra excelente você controla suas emoções controlando seus pensamentos se eu olhar pro público e ficar pensando assim ai meu Deus do céu se eu tiver um branco se eu esquecer de alguma coisa se na hora eu travar você vai ficar mais nervosa ainda você controla o que dispara em você as suas emoções galera tá aqui fim da live espero muito que você aproveite esse conteúdo lembra de compartilhar e compartilhou põe aqui hashtag compartilhei pra eu vir fazer um agradecimento todo especial a você porque essa é uma forma desse conteúdo gratuito impactar muito mais pessoas é muito importante a gente usar a internet pro bem pra contribuir e transformar as pessoas um beijo fique com Deus e eu te vejo segunda-feira que vem meio dia e trinta na próxima live e pra você que quer ver os bastidores e mandar perguntas diretamente pra mim corre lá pro instagram lembra quer saber sobre palestras e treinamentos uau manda um whatsapp pra mim que eu já vou te adicionar tchau tchau tchau